Nós vamos novamente a um contato com a repórter Anália Bart, que tem mais informações do litoral gaúcho. Anália, além de pular carnaval, quais as opções para as pessoas que estão se deslocando para a praia? Lá em Torres tem uma feira muito bacana que já começou e vai até o dia 3 de março. É a feira da agroindústria familiar gaúcha, sabor gaúcho. Nós estamos aqui com o Ricardo Fritsch, diretor do departamento de agroindústria familiar do estado, para nos falar mais, explicar melhor. Essa feira, claro, ela estimula o desenvolvimento regional. O que mais? Estimula o desenvolvimento da propriedade rural, do agricultor familiar. Estimula para que o jovem fique no campo, para que nós tenhamos sucessão nas pequenas propriedades da agricultura familiar. Estimula para que o agricultor não seja somente um produtor de matéria-prima, e sim um produtor que agrega valor à produção. Para que ele tenha ganhos, não somente na produção, e sim na agregação, onde ele vai ter sustentabilidade da propriedade, da família, e vai dar condições aos filhos de ter educação e ter uma qualidade de vida. Lá vão estar produtos orgânicos, produtos saudáveis, típicos aqui do Rio Grande do Sul. E as pessoas podem até aproveitar, fazer um belo de um passeio e almoçar por lá. Justamente. Na feira, oportunizamos com uma praça de alimentação, um almoço típico da colônia, um peixe frito na hora. E para aqueles que querem levar o café da tarde, tem uma cuca e um pão quentinho, que é feito na hora também. A feira contempla também um bom salame. Eu sempre digo, o melhor salame do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, e com certeza pelo agricultor familiar. Também temos na feira um queijo de altíssima qualidade, feito em pequena escala, em propriedades com 6, 7, 10 vacas. O agricultor produz o leite, ele mesmo transforma num queijo peculiar, num sabor diferente, que com certeza o consumidor vai apreciar. Também temos muitas geleias, muitas conservas, compotas, vinho, suco de uva. E todos esses produtos oferecidos a um custo, ao mesmo custo do interior. O agricultor vende na feira ao mesmo custo que ele vende na porta da casa. Então, há custos acessíveis. E temos diversos produtos com certificação orgânica, produzidos sustentáveis. Uma produção sustentável, não só na propriedade, mas também para termos uma sustentabilidade na mesa, onde o consumidor possa apreciar sabores específicos, diferenciados, de alta qualidade. Bom, agora esse ano nós vamos ter a Copa, quer dizer, uma multidão de turistas vai invadir Porto Alegre. Vamos ter uma feira desse tipo, da agroindústria gaúcha, em Porto Alegre? Sim, iremos ter uma feira de agroindústria familiar em Porto Alegre, do dia 12 de junho até o dia 30 de junho. Onde os turistas que vão estar em Porto Alegre, todos os turistas internacionais, e inclusive os porto-alegrenses, vão ter a oportunidade de contemplar produtos, de apreciar produtos de 150 agroindústrias familiares, que estarão comercializando nesses dias em Porto Alegre, na feira da agroindústria familiar, na Copa do Mundo, que vai acontecer. E nós somos uma das cidades-sedes. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação. Olha, a feira, então, vai em torres até o dia 3 de março, na Praça Borges de Medeiros, na Prainha. Ok? Agora, vamos voltar com vocês, Vini e Lívia. Muito obrigado, Anália. Um levantamento realizado pelo CIN de Lojas Porto Alegre, revela que no período pré-carnaval, o comércio de fantasias cresceu 30% em relação ao mesmo período de 2013. E tem gente que, desde pequeno, se prepara e busca a fantasia perfeita para a festa que inicia nesta sexta-feira. Deixar a criatividade fluir e embarcar na emoção de ser outra pessoa, ou um personagem. Cláudia vai usar uma fantasia pela primeira vez. Eu estou procurando alguma coisa que combine, que vai eu e meu marido fantasiado. Eu pensei até em super-homem e alguma mulher maravilha. No início, parece difícil encontrar a peça adequada. A escolha requer paciência. E depois de procurar, 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 a Cláudia encontrou a fantasia. E olha só que linda! O que você achou, Cláudia? Estou adorando. Vou fazer o parzinho de super-homem com o meu marido. Muito legal, bem divertido. Estou adorando. A figurinista Tânia trabalha com fantasias desde 1989. Há 15 anos, abriu uma loja especializada, onde fabrica, comercializa e aluga. A produção chega a 100 peças por mês durante todo o ano. Como a gente trabalha com a fábrica, a gente faz o carnaval para as escolas de samba. É um produto que a gente oferece. E o carnaval do dia a dia, o pessoal que vai nas festas. Posso dizer que o carnaval dura quase dois meses, né? Porque tem várias festinhas, tem as escolinhas que fazem carnaval para as crianças, tem as escolas que quando voltam das aulas fazem carnaval. Então é uma coisa bem ampla. Nós atendemos as pessoas que nunca tiveram uma festa fantasia e também as que já são fiéis, né? Já são clientes que vêm aqui, já são da casa e... Ah, hoje eu quero isso, hoje eu vou usar aquilo. Então é bem diversificado. O Léo até ficou um pouco tímido com a ideia de se fantasiar, mas se rendeu a brincadeira em nome de uma festa diferente. É um retiro, né? Entre a igreja, né? Então numa parte tinha uns 300 jovens, aí vai ter um baile no sábado à noite e vai ter todo mundo fantasiado, entendeu? Aí no domingo vai ser uma parte mais espiritual, aí segunda-feira começam as atividades e à noite também um baile. Mas quando o assunto são os pequenos, é preciso ter cautela e verificar a procedência dos produtos de carnaval. Tem muita coisa que é, ah, eles criam alergias, que são filós, as crianças não gostam, né? Então a gente primeiro tem que preguiçar na criança, no bem-estar dela, porque a gente conversa muito com o pai e mãe a questão da criança se sentir bem. Com respeito às fantasias, né? É importante que se dê preferência para tecidos de algodão, né? Que são menos irritantes, são mais frescos, né? A criança com certeza vai se sentir melhor para poder brincar mais. Tá? O outro ponto daí são a questão dos adereços, né? Da maquiagem, das tintas de cabelo, né? Que daí são de mais preocupação para nós, da dermatologia, porque isso sim pode causar, então, dermatites de contato, irritativa, alérgica e às vezes dependendo do produto até a toxicidade. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta segunda-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você e um bom feriadão. Uma boa noite para você e um excelente feriadão de carnaval. E aí 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 E aí